E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de NBA 2K17. Lembrando, se você gostou do vídeo, já não esqueça de deixar o seu like. Tama aí com a meta de 12 mil likes pra soltar esse bagulho mais rápido possível. Mas é o seguinte, hoje começa uma série de vídeos de NBA onde estou viajando para Los Angeles. Sim, pintou uma viagem urgente pra ir pra Los Angeles pra produzir um conteúdo muito foda pra vocês, que vocês vão ver aqui no canal nos próximos dias. Então os vídeos vão ser mais curtos, mais rápidos, mais frequentes, beleza? Então eu conto com o seu apoio aí, se você gosta da série, não deixe ela morrer. Bom, estamos aqui no dia 25. Eu não sei que horas são, não sei se tem como ver a hora. Mas a gente tem aí um extra work, que é praticar no Facility Open. A gente tem um event appearance. A gente tem um evento aqui às 11 da manhã até 1 da tarde. E depois a gente tem mais um, que é uma barra de proteína e um bistrô. Vamos ver exatamente como que é essa parada aqui. Eu apareci no Catherine, eu ganhei 50 moedinhas e mil fãs. Ok. Esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que tomar de decisão aqui na bagaça, né? Estar presente nessas paradas. A gente pode fazer uns treinos. Deixa eu ver como é que é um treino. Ele pegou a maletinha dele e ele foi embora. É legal, mano. Esse jogo é muito bom, mano. O modo de carreira dele é muito complexo e muito legal. Eu já ouvi falarem muito bem desse jogo com relação a isso. Com relação a interação, com relação a... Sabe, é você entrar no jogo. Eu já ouvi falarem muito bem do NBA. Espero que estejam falando a verdade. Vamos embora. Carregou, eu acho que o treino oficialmente eu vou ter que fazer o treino. O que não é de todas ruim também, porque eu preciso aprender algumas coisinhas do jogo ainda. Ele vai me dar que tipo de treino aqui. Beleza, eu pego a bolinha. Eu posso trocar de câmera apertando rapidamente aqui. Ok, essa câmera aqui é boa. E aí eu preciso fazer o quê? Eu não sei. Estou arremessando aqui de três por enquanto. Ah, está vindo alguém ali comigo. Está, está, tem um monte de bolas aqui. Será que é um X1 ou qual que é a pegada? Uh! Uh! Então, beleza. Eu falei que ia vir aqui um pouco mais cedo. Avisei para a segurança que ia vir fazendo uns shots. Estou treinando alguns arremessos. Mas você não está fazendo nada. Ele falou, mas você não está fazendo nada. Eu falei, como você não está fazendo nada? Estou aqui cedo, estou treinando. Ele, não, não é isso que eu estou falando. Ele, você tem que estar focado. Você tem que ter focos. Eu falei, mano, eu estou focado em arremessar. E que tipo de arremesso? Estamos falando de mid-range, estamos falando de três pontos, de corner. Você está falando do quê? Eu falei, é, sobre tudo isso, querido. Estamos falando sobre treinar. O Young já meteu ali, então eu vou te colocar para treinar de verdade. Então, vamos lá, né, querido? Se você quer me ensinar, me ensina aí, filhão. Aqui, ó. Uh, errei. Ih, eu sou muito ruim com essa parada. Mas pior que eu não sou tão ruim. Opa. Ah, um, um, um. Beleza. Beleza, ó. Opa, opa. Ih, errei. Errei, calmou, calmou. Agora eu vou ter que arremessar daqui, ó. Uou, dois a zero, Young. E aí, rapaz? Vamos aí que a bola é minha. Aqui, ó. Não, não. Não era para ter feito isso aqui. Cagada. Oh, mãe! Mas eu fiz um de cinco, garoto. Não era a intenção mesmo. Eu acho que eu vou te... Ahn... Não. Eu queria tirar o arremesso do analógico. Sabia? Deixar só drible mesmo. Já me faz aceitar pra caramba. Porque eu tenho mania... Bang! Na sua cara, rapaz. Me respeita. 7 a 0. Eu sou muito bom no X1. Ih, me apertou aqui. Opa, mas consegui ainda. Oh, mãe! Caralho, esse arremesso foi muito bom, brother. Foi muito bom. Deixa eu ver se consigo mandar ele de novo. Nossa! Saquei, velho. Quanto mais perto ali da barrinha eu faço, melhor. Ah, tá. E agora, ó. Tá ali, ó. Don't doing work. E aí, ele trocou de lado. Mas eu acabei. Eu já fiz minha parte, né? Eu posso manter aqui treinando? Mas o que será que eu ganho treinando isso aqui? Mas é bom saber, velho. Eu peguei... Ó, quanto mais perto do final da barrinha... É porque se eu chegar no final da barrinha, creio que eu explodi. Aí é o erro, né? Hum, é verdade. Quanto mais preenchida a barrinha tá, melhor. Só que eu não posso deixar chegar ali no... Olha! Esse é o arremesso perfeito, mano. Se eu fizesse aqui, eu acho que eu acerto de qualquer lugar. Deixa eu posicionar aqui um pouquinho, nesse ângulo aqui, ó. Tá, eu errei mesmo mandando muito bem no arremesso. Agora eu não entendi, não. Vamos ver daqui, ó. A barrinha sobe e desce. Hum, quando eu chego no final, ela volta? Vamos ver. Assim, ó. Beleza. Então rola uma paradinha aí, tipo, de deixar ela voltar. Isso aqui eu não sabia ainda, não. Vai um pouquinho melhor quando eu deixo ela voltar. Beleza, vambora, então. Finalizei o treino, fiz um x1 com o cara. Quero ir pra alguma partida, velho. Tá, progress. Applying doing work matter. Ok, então quanto mais doing work eu faço, quanto mais treino, mais pontinhos eu ganho. Creio que esse é o princípio. Mas sabe qual é uma pegada? Os upgrades de personagem. Então treino, beleza. Até pode ser importante pra fazer uma moral e tal. Mas eu percebi que as skills a gente compra com dinheiro. Eu já comprei duas skills aqui. Talvez o próximo vídeo eu mostre pra vocês. O vídeo a gente vai focar em fazer alguns eventos, juntar uma grana. Eu queria ver as opções que eu tenho aqui. Ó. Então, ah, eu podia ter ido num evento ou treinar. Eu optei por treinar. E aí tem um beach bistro. E tem um extra work ali que eu vou pular. Fazer mais um evento. Deixa eu ver como é que vai ser esse evento no beach bistro. Eu não sei se vai ser só estilo RPGzão. Então vai aparecer os resultados. Isso mesmo, ó. Beach bistro. Eu ganhei 50 dinheirinhos. Vambora. Partiu. Dia 26. Próximo vídeo. Eu tenho um treino extra que eu não vou fazer. Eu vou já direto pro jogo contra o Brooklyn Nets. Vai ser a partida do dia, queridos. Vamos ver se a gente manda bem nessa partida. Tá, eu podia talvez ter treinado mais. Esse doing work aí, pelo jeito, é o meu upgrade no jogo, né? Quanto mais eu faço, mais skills eu ganho, mais pontos e plus. Não sei. Eu tô juntando um dinheiro porque a gente pode comprar roupas, a gente pode comprar tatuagem e a gente pode comprar skill points. A princípio eu devo focar nos skills. Ó. Como os caras gravaram, que foda. Que foda, mano. Tá, vambora, vai. Deixa eu me concentrar aqui no joguinho. Pre-game show presente by Kia. Olha, gente. Eu tô apresentando... Oi, Jack. Tá, aquilo ali é opcional enquanto tá dando load, né? Pre-game. Vamos pro nosso primeiro jogo pelo Celtics. Que isso aí, amigo? Ah, esse cara aí é o que apresenta o jornal lá. Eu só queria falar com você antes de você estrear. Ah, eu queria... Eu posso mandar essas referências presidenciais? Ah, eu falei, beleza, você é escritor. Ele é algum comentário antes do game? Aí eu, ah, não. Não agora. Beleza, foco no jogo. Eu gosto disso. Sério. Boa sorte. Valeu, Jay. Ei, te vejo depois do game. Beleza, vou estar aqui e vou estar assistindo. Esse cara é um repórter, ele me apresenta desde a época de colégio. Aparentemente ele gosta de mim, né? Me engana bem, pelo menos. They start of a new NBA season. They start of a new NBA season. E a gente tá nela. Bom, a gente oficialmente queria ter se destacado um pouco mais. O personagem tá muito bugado, né, mano? Eu sou muito feio. Mas tá legal, tá legal pra caralho. O que eu sou? Deixa eu ver. Bora. Você tá pronto? Porque eu tô pronto, queridos. Eu fui o primeiro pick do Celtics. Então eu sou oficialmente um titular. Eu não estou, estou no banco por enquanto Vamos cortar e vamos ver quando que eu vou entrar, né Da hora, eu estou feliz, estou jogando pelo Celtic na moral Estou feliz pra caralho, mano É um time do meio da tabela Vamos pular, da hora que a gente vai entrar Alguma hora a gente vai entrar, né Então estamos ganhando de 19 a 16 Eu já estou aqui no meu marcador Meu marcador, cara Meu marcador sou eu, mas nem que vocês entenderem Estou dando um pouquinho de espaço pra ele aqui A jogada pular nele é nóis Começamos com uma nota C, né Expectativa bacana já pela gente A gente tem um nome aí já Ei, me dibrou Esperei, bora, 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 time Posicionou, posicionou Falta em mim, né A falta foi minha Esse cara cavou a falta Aquele bagulhinho, né De colocar a mão no peru assim E ficar esperando o tapa Fui pra cima, me ferrei Devia ter ganhado um pouco mais de espaço Deve ter jogado um pouco mais devagar Ok Vai ficar um pouco mais em cima aqui C menos a nota Puta que pariu Esse cara é chato demais, mano Tudo tentando cavar faca Olha Vambora, 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 vambora Nossa, que passe merda Arremessa, arremessa Ah, foi o fim do primeiro Ah, que bosta Eu não vi que era o tempo Eu devia ter arremessado, né, mano Se eu abrisse esse placar E finalizasse o tempo e virasse Era bom pra gente Mas tudo bem Vamos pro próximo tempo Eu ainda tô em jogo Eu devo ter mais tempo de jogo Pra mostrar trabalho Tem que se concentrar em cada detalhinho, né, mano Quando a gente entra Quando a gente entra o jogo inteiro A gente tem que... É muita pressão Mas eu tenho grandes amigas Um bom técnico Um sistema maneiro Tudo tá me empurrando Então se eu não soubesse alguma coisa Eu não aceitaria o desafio Que da hora, cusão Tá, eu não sei se eu consegui traduzir Exatamente direitinho Foi muito inesperado Mudar o botãozinho em inglês Português Isso aqui nem sempre funciona tão rápido, né Mas eu acho que já foi suficiente Vambora, 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 vambora Arrancou Thomas arrancou Segurou Deixa eu pedir esse passe aqui Preparei Foi aqui o passe Polenic Eu entrei no garrafão Deixa eu sair Senão eu vou fazer falta aqui Quatro segundos A gente não tá achando espaço Pra arremessar Nossa Que linda, garoto Lindo arremesso Tentei fazer uma marcação avançada Maluca ali, né Eu larguei o meu cara Pra tentar fazer esse cavão Tá Só mantive aqui o espaço Segurei um pouco Ele vai ter que passar essa bola Não, não podia Pede, pede, pede Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Nossa, que assistência linda Mano, eu tenho que pegar essa mania De segurar o RB na hora de tocar Pra eu conseguir olhar Pra quem eu vou tocar, né E não só no ar O passe automático Normalmente ele toca Pro cara que tá na direção Que ele tá correndo Isso aqui eu quebro um pouco O torneio dos adversários, né A gente tá procurando o nosso espaço aqui Eu tenho que sempre tomar cuidado Com os meus adversários Com os meus companheiros também, né Pra não esbarrar neles Na hora de trocar o marcador Ali a posição A gente abriu 25 a 18 É a primeira vitória Do Boston Celtics Eu tô muito satisfeito Por enquanto Aqui, ó Tô livre aqui, ó Abri espaço pro brother Não, não, não tem que ser do garfão Tem que ser do garfão Tem que ser do garfão Fui seco, fui seco Fui seco Alguém precisa me ajudar Alguém precisa me ajudar A chegar nele Vê que ele não arremessou Porque eu estou misturado agora Mas Bojan é maior 6,8,2,2,2 Larguei, larguei ele mesmo Fui pra cima do cara Que tava com a bola Eu tenho esse playstyle Agressivo, rapaz Quatro segundos Eles vão ter que arremessar Arremessou mal Pegamos essa bola Vambora Vai, Thomas Deixa você levar Tá livre Deixa eu sair do garfão Tá aqui, ó Ele fez Lindo, lindo, lindo Good ball movement C plus Beleza Beleza Tamo com uma nota C mais Aqui É o bagulho que eu tava procurando Lembrando, galera A meta aí de 12 mil likes Me ajudei a alcançar essa meta Pra que a série continue Nesse ritmo muito louco Patife bolado, nego Pegamos Lindo contra-ataque Vou sair do garrafão Antes que dá falta Toca aqui, querido Não Ai, esqueci de trocar Esse negócio Vai ter botão de drible Ele arremessa Bang Boa, garoto Boa, garoto E cada ponto Cada coisa que eu faço No jogo Me dá um placar Esses placares Depois eu posso usar Isso aí pra comprar Timeout Ah, ele dá um timeout Beleza Bom, é assim que a gente joga mesmo Continuem botando esse ritmo Os caras pediram um minutinho de tempo Eles vão tentar se reorganizar, né Bom, a gente tá jogando Mais da maneira que a gente quer Do que eles Vamos manter essa movimentação Que o bagulho vai ser louco O técnico já passou as instruções Nós estamos muito fucking prontos, bitches Brooklyn Nets E Boston Celtics Isso é NBA, bros Ganhamos Ganhamos ou não? Ah, intervalo Beleza Ele falou pra gente sentar Tá feliz com o nosso resultado É isso que acontece Quando a gente joga O nosso basquetebol Eles não podem nos parar Mantenham o foco Vamos ganhar esse jogo E vamos pra casa, brothers Então vamos, né, brother Tem mais tempo ainda E eu não sei se aí foi Tá começando o terceiro, quarto Ó Rockwell, aí sim, hein Eu preciso muito assistir Um jogo da NBA Fica a dica Alô, NBA Me leva pra assistir um jogo Só vamos Alguma empresa de tênis aí Essas aqui, né Tênis Basquete Ganhamos, ganhamos Eu não joguei mais Eu não joguei mais Bom, o que eu fiz Eu fiz minha parte Podia ter ido melhor Podia Pelo menos uma nota B menos Podia Mas tá bacana O time jogou bem O time jogou unido Acho que é importante A gente manter o... Olha, ganhamos por 74 Eita, maluco Para de me tirar do jogo Eu tava só ampliando ali Primeiro jogo da temporada De NBA Javes Bom, e como eu falei É o seguinte As vezes terão que ser mais curtos Pois eu estou em Los Angeles Eu não estou aqui no Brasil Pra poder gravar mais pra vocês Mas eu espero que vocês estejam gostando A parte boa é que... Ó, vamos ver Bom, bom dia, galera Bom jogo, Jess Vamos para os outros Vamos para o próximo Mano, eu quero levar o Celtics Para o time, velho Para o título Essa é a minha meta A gente começou bem A gente começou bem o Bang A gente começou bem o Bang Bang o Bang Bang Tinha que inventar os nossos menes aqui, né Sempre que eu fizer a sexta Tente gritar alguma coisa Vou pensar em alguma coisa Pra gente ficar uns menes da hora Aqui pra esse bagulho Bang A abertura da temporada Da NBA A gente começou com uma vitória E é isso aí, manos A gente tem que manter este ritmo, entendeu? Muitos patrocinos Opa, tem E aí, Press Temos que conversar sobre sapatos Ok, tivemos conversas preliminares Mas agora está na hora de fazer uma escolha A gente tem que decidir onde a gente vai O que a gente vai fazer É claro que você vai ter o seu próximo tênis Você é o Press Eu não sei Eu tenho que pesar nas minhas opções Ver o que eles têm Ok, ó Vamos o seguinte As opções são abertas Você tem que escolher Sabe o que eu estava pensando, mano? Acho que eu vou pra social media Quando as opções vierem Eu vou trabalhando Pô, aposta, ou sei o que Eu sou o presidente Um servidor público Eu quero ver o que as pessoas querem Democracia, constituição Ok, então você tem um momento acontecendo A gente pode usar essa alavanca e tal Bruce, mano Eu sou o sortudo de estar no time, beleza? Ei, isso é quando é Porque está acontecendo As coisas agora, enquanto a gente conversa Estão acontecendo Enquanto a gente está aqui Está acontecendo Sente isso Porque é alguma coisa Tá vendo? Meu telefone está tocando Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo Puxa, parei um pouco mais difícil Ok, então eu mostro o menu Me mostro algumas opções E aí eu vou decidir esse tênis Olha o olho do meu personagem Ok, você é um batalhador Eu gosto disso Posso vender isso Então eu vou Vou acertar os detalhes E aí eu vou te trazer as melhores opções Beleza, parece bom pra mim Ei, você sabe o que parece melhor? Pennis in the piggy bank Big bucks, Bruce! Big bucks, Bruce! Nice, man E aí, então beleza A gente tem um monte de mensagem Vamos dar uma olhadinha no que temos aqui Mensagem da mamãe Hashtag OnePressFan Ei, baby Grande jogo Eu assisti cada minuto Ah, vou falar Eu mal joguei Minha mãe mandou Não se deixe abalar É uma longa temporada O próximo jogo vai ser melhor Eu tenho certeza disso Eu espero também, mamãe Vai ficar tudo bem O coach Faust Ligue pro treinador se você precisar Eu mandei talvez Bom, eu vou finalizar com Mamãe, é nóis Tamo junto Mangô Sou eu ali, né, brother? Vamos lá A gente tem a mensagem do Bruce também Ei, Bruce, você tá aí? Não, ei, ei Press é o Bruce Você tá por aí? Tô Então, só queria que você soubesse Eu tô procurando algumas oportunidades Eu tipo o quê? Ele, bom, por enquanto mais coisas locais Mas ainda assim Rápido de pegar Vou dar um emoticon com dinheirinho Fica de olho no seu calendário E a gente vai ver se tiver qualquer coisa Beleza, tiozão Tem muito mais vindo Press Coisas melhores É nóis Não mal posso esperar Já uma vez Então é o seguinte Vamos acabando por aqui esse vídeo Espero vocês no próximo Muito obrigado pelo apoio com a série Tem muita coisa pra rolar Então não deixe de voltar aqui no canal depois Tamo junto, molecada Um beijo Até a próxima E valeu